Temos um repertório fantástico para estes conceitos de Ano Novo, dia 1, na Avenida dos Aliados, no Porto, dia 5, no maravilhoso Teatro Circo de Braga. É um programa festivo próprio desta quadra, com obras de compositores muito importantes para esta formação, como James Barnes, como Felipe Spark, e não esquecendo a música portuguesa, claro, com a nossa paisagem ribadijana de Eduardo Pestana. É um prazer estar à frente de belos músicos, amigos e, sobretudo, grandes seres humanos que interpretam a música e incutem uma energia fantástica no protocolo. Tal como dizia, este programa é muito variado. Começamos com a abertura da festiva de Shostakovich, uma das obras mais famosas do repertório arquistral, nesta transcrição para a banda. Depois, de James Barnes, as variações sobre um tempo apaganino, esta Fantasy Variations, onde o compositor explora cada instrumento, cada família de instrumento como chulista, baseado neste famoso capricho de Paganini. Talvez um dos temas mais interpretados e mais explorados pelos compositores ao longo dos séculos. Depois temos o Philip Spark, The Ear of the Dragon, ou do Ano Dragão. É uma obra também plena de energia e força, com um maravilhoso segundo andamento com um solo de corno inglês. É uma obra bem festiva, bem forte, que certamente será do agrado público. E tal como dizia do compositor português Duarte Pestana, esta magnífica obra, Paisagem Rebeldejana, que nos mostra esta paisagem com o fandango, com a vira, com lúdias muito bonitas da nossa música portuguesa. Depois da fantasia, Paisagem Rebeldejana, Duarte Pestana, Teremos também a participação do Cone Infantil Academia Música Costa Cabral, para interpretar duas canções do compositor Berta Apermonte, duas canções de Natal, que certamente a voz cristalina e límpida das crianças nos fará renascer e uns votos para um ano de 2018 fantástico, pleno de saúde e paz. E terminaremos, claro, com John Strauss, com a sua famosa falsa Dono Mizzou, que é a obra mais emblemática do concerto de Ano Novo, e depois com um pequeno ancor, que só quem for ao concerto poderá ouvir e assistir e participar connosco. Por isso deixo-vos o convite, dia 1, na Avenidas Oliados, no Porto, às 4 da tarde, dia 5, às 21h30, no Teatro Circo em Braga. Estão todos convidados para se juntarem a nós nestes concertos de Ano Novo. Estão todos convidados para se juntarem a nós nestes concertos de Ano Novo.